Inscrições abertas até 17 de março para mais um processo seletivo do IFMG. Em Ouro Preto, são ofertados 10 cursos técnicos e 3 cursos superiores, todos gratuitos. Confira as opções. Técnico integrado em administração, automação industrial, edificações, metalurgia e mineração. E técnico subsequente em edificações, meio ambiente, metalurgia, mineração e segurança do trabalho. Agora os cursos de graduação. Há vagas para o tecnológico em conservação e restauro e as licenciaturas em física e geografia. Atenção! O processo seletivo para cursos técnicos, desta vez, vai ser por avaliação de desempenho escolar. Fica de olho na documentação necessária e vem estudar com a gente. Em 2021, vem ser federal! Fica de olho na documentação necessária e vem estudar com a gente. Fica de olho na documentação necessária e vem estudar com a gente. Fica de olho na documentação necessária e vem estudar com a gente. Fica de olho na documentação necessária e vem estudar com a gente. Tchau.